Oi e aí pessoal tudo bem o Fedora 36 é uma das distribuições Linux que eu mais estava curioso para dar uma olhada e assim como a gente fez com Ubuntu agora que o Beta foi liberado e geralmente não existem muitas alterações até a versão final nós podemos dar uma olhada em tudo que vem de novo nessa que é uma das distros mais importantes para o ecossistema open-source justamente por servir de base para o Red Hat Enterprise Linux o vídeo de hoje tem o apoio do Finlink um software que permite acesso remoto ao seu desktop Linux de qualquer sistema operacional e até mesmo através do navegador o Finlink prover esse acesso com criptografia e uma latência bem baixinha para garantir que você tem uma experiência o mais próximo possível de tá ali utilizando o seu Linux desktop diretamente e você pode conferir o link que tá aqui na descrição para saber mais e você também pode conferir o vídeo que eu fiz lá no diolinux clips o nosso outro canal mostrando como essa ferramenta funciona é bem curioso vale a pena dar uma olhada gente essa review do Fedora especial por diversos motivos a versão 36 sem dúvida é a versão mais sólida dessa distro até então e o interessante é que versão após versão review pós review na realidade eu venho falando isso o que só mostra a constante evolução do Fedora que hoje facilita muito a vida dos usuários talvez até mais do que o segundo Ubuntu que já gerou vários comentários em relação a isso internet afora Será que o Fedora realmente tomou o lugar do Ubuntu bom eu vou dar minha opinião sobre isso mais tarde outro motivo que me deixou curioso sobre o Fedora 36 era poder fazer a nossa bateria tradicional de Benchmarks e observar-se assim como foi com Fedora 35 ele ia ser dominante alguns testes especialmente os testes de CPU single-core multi-core e o legal é que nós vamos poder também comparar a versão 35 e 36 em vários elementos games inclusive para observar a evolução em relação ao Fedora a distro não costuma alterar muito os ambientes gráficos padrões e o Fedora Workstation que a versão principal oficial digamos assim desconsiderando as spins que o projeto tem com outras interfaces vem com o novo de nome 42 como base assim como o Ubuntu curiosamente porém apesar de trazer o nome muito mais próximo de um ambiente puro com as aplicações de nome que nós podemos ver no nome OS por exemplo na edição 36 nós vamos poder ver com mais clareza as decisões tomadas pelo pessoal do Fedora seja na escolha do visual das aplicações seja na própria seleção de aplicações que não bate exatamente com que o nome OS traz na edição mais recente o nome lançou dois aplicativos novos o texte para substituir o g-edit e o console que substitui teoricamente o nome terminal na review recente do Ubuntu 2204 LTS nós vimos que a canonical optou por manter o g-edit e o nome terminal tradicionais no sistema já o Fedora tá usando o novo editor de textos enquanto optou por manter o nome terminal por aqui por mais um tempinho pelo visto o Líbia Dwight e o GTK4 que hoje em dia dão o visual do nome que juntos podem dar esse visual consideravelmente diferente as aplicações ainda não foram implementados no sistema Fedora completamente o que gera uma diferença visual entre várias aplicações como você pode ver claramente nós vemos o Fedora fazer a escolha de manter o visual antigo aí entre aspas do nome em muitos dos programas que já teriam esse suporte ao visual novo como o próprio nautilus entretanto o visual renovado já pode ser visto em outras aplicações como o nome sério provavelmente com o tempo e com as atualizações todos os programas vão ficar ali com o mesmo visual mas é bem curioso admito o velho Fedora sendo inconsistente nisso já que é uma característica não muito comum dessa disto né geralmente são bem consistentes além disso nós temos o ritmo box no lugar do nome music a distro já vem com o Libre Office e nós também temos uma ferramenta de criação de pendrives botáveis chamada Fedora Media Writer já tradicional até no Fedora na realidade mas que engorda e a seleção de softwares diferentes do que seria o gnome OS por exemplo inclusive vem o Firefox no lugar do gnome web apesar de algumas diferenças pontos pontuais muitas das boas novidades do gnome 42 vão ser vistas no Fedora 36 a opção Dark Mode com os wallpapers que também mudam a cor estão ali presentes nós temos um novo ao perder padrão do Fedora na realidade que eu achei realmente muito bonito e criativo além de mais alguns provenientes ali da própria disto para completar esse set de papel de parede que você vai poder utilizar para dar a sua personalidade ao sistema junto ao gnome 42 também temos a nova ferramenta de screenshots com esse visual moderno que muita gente gostou e a possibilidade de gravação de vídeos também a nova fonte do sistema passou a ser anotou Sans para todos os idiomas e o Eland continua como padrão inclusive para sessões com drivers proprietários da Nvidia driver da Nvidia inclusive pode ser facilmente instalado pela gnome software do Fedora pelo menos na edição com gnome nas spins não é tão simples assim caso os repositórios de terceiros sejam habilitados ali no setup do sistema ou através das configurações da própria loja o que facilita bastante as coisas e falando ainda no driver da Nvidia os disponíveis para instalação somos mais recentes o 510 e o 470 no momento da gravação desse vídeo o kernel Linux é o 5.17 bem atualizado o que gera curiosidade para a gente saber se vai dar alguma diferença em relação a outras distros no benchmark como o próprio Ubuntu 2204 que usa o kernel 5.15 LTS o mesmo driver tá na versão 22 que também é bem atualizado ideal para quem tem placas a Intel ou AMD e dá para se dizer que de forma geral todos os componentes do sistema foram atualizados várias linguagens de programação e seus respectivos pacotes foram atualizadas também é possível ver aí o change set de todo o desenvolvimento no site do Fedora project eu vou deixar o link aqui na descrição caso você tenha curiosidade de ali na minúncia outra coisa digna de elogio é a Gnome software em si ela funciona muito bem é bonita é rápida cheia de recursos e gerencia flatpacks por padrão algo que é interessante já que o Fedora tem o seu próprio repositório flatpacks de apps curados que basicamente são apps o flat hub que passam por uma verificação mas naturalmente você pode usar o próprio flat hub como você não faria em virtualmente qualquer outra distribuição Linux recentemente nós publicamos um vídeo no canal de olho nos clipes te mostrando como funciona o processo de adição e suporte de flat pack para qualquer distro Linux e você também pode conferir o link aqui na descrição se inscreva lá nesse novo canal também tem uma força para a gente tenho certeza que você vai curtir a loja além de rápida bela e cheia de informações úteis também bem completa com a adição de repositórios extras e novos flatpacks até mesmo o Google Chrome pode ser encontrado diretamente na loja com uma simples pesquisa e o mesmo pode-se dizer da Steam do Latres e de uma infinidade de outros programas relacionados a games produtividade e desenvolvimento o Fedora 36 workstation é muito completo e muito bem feito porém ele também tem alguns defeitos como todos estão operacional mas eu conto para você quais são eles depois eu te mostrar os benchmarks que a gente fez como sempre nós usamos esse hardware aqui como o teste né para fazer os comparativos e nós vamos começar com o Blender onde curiosamente mesmo com um cerno mais recente Fedora 36 não foi capaz de fazer mais pontos do que o Ubuntu 2204 LTS ainda que em alguns testes o resultado tenha sido marginal a ponto de dizer que a performance equivalente dá para ver que tecnicamente ele acabou perdendo na UNED no Superposition o resultado já foi bem diferente não só em relação ao Ubuntu mas em relação ao Fedora 35 o que mostra essa evolução ainda que não não seja por muito o Windows continua dominante nesse teste aí completamente como você pode ver ao fazer testes de CPU com o Geekbench onde o Fedora 35 a edição anterior dominou por muitos meses a fio assim podemos ver que estamos ao que parece entrando aí em uma nova era de pontuação curiosamente o Fedora 36 acabou pontuando de forma inferior ao 35 nesse teste apesar de que ainda foi uma ótima colocação nesse mesmo teste em multi-core nós podemos ver que o sarrafo subiu também bastante o Ubuntu 2204 e o Fedora 36 lideram esse teste com o Ubuntu um pouquinho na frente mas eu ressalto a evolução em relação ao Fedora 35 não é bacana quando você faz download de uma atualização e ganha performance grátis é massa né no benchmark de navegação web nós tivemos um incremento bem legal de uma versão atualização para outra ainda que isso não faça o Fedora 36 alcançar o artilino que tá aí no topo e também possa se dever a própria atualização do Firefox dentro desse ciclo os ciclos recentes de desenvolvimento especialmente depois da série do lá e nos textos a qual a gente fez um react para cada um dos episódios aqui no canal que você pode ver fez com que a rede rete tenha decidido ajudar a viabilizar a vida dos gamers através do Fedora nos games de Linux através do Fedora ainda que sempre existam ali e coisas para serem melhoradas podemos ver que o Fedora hoje já tem um setup relativamente fácil assim para instalar drive de vídeo Steam e coisas relacionadas e graças ao apoio da Red Hat e a colaboradores do mundo open-source o OBS Studio agora tem a release oficial via flat pack também então eu realmente tava curioso para ver se haveria algum impacto nos games aqui nos testes a enfim Será que que eu fui surpreendido por exemplo aqui em contra-strike não realmente pareceu ter alguma evolução significativa nós tivemos virtualmente os mesmos resultados do Fedora 35 porém é um empate técnico lá no topo o que é algo sempre legal né melhor do que ser um empate técnico lá embaixo da tabela em Shadow of Tomb Raider o Fedora 35 não tinha conseguido rodar o jogo na época e o benchmark tinha dado um valor assim descartável agora nós temos um valor mais coerente ao menos que coloca o Fedora 36 ali no meio do bolo não é excelente mas também está longe de ser ruim em Universal de box o Fedora 36 não lidera mas deu um belo salto em relação ao que tínhamos no Fedora 35 de forma geral existem melhorias mas o Fedora 36 não deu um boost de performance muito significativo em relação ao Fedora 35 então se você já já estava feliz com a versão anterior jovem você vai atualizar tranquilo com essa versão nova como nem tudo são flores né algumas coisas relacionadas ao Fedora podem não sei não agradar todo mundo pode faltar alguma coisa e o interessante aqui na realidade é que até difícil encontrar alguns efeitos particulares já que a ideia do Fedora é tão coesa porém certos elementos tradicionais do desktop são voltantes como suporte para indicadores como é o caso da Steam que você se você fechar né não tem como como saber se ela tá ainda aberta e claro o suporte a ícones no desktop Claro podemos colocar a falta desses elementos aí nas costas do gnome porém várias distos que entregam as experiências com o gnome corrigem da sua própria forma esses problemas o ponto faz isso o papel S faz isso o usuário S faz isso manjar o gnome faz isso então sem dúvidas se o Fedora não traz realmente é porque eles não querem trazer tanto que trazem sim algumas extensões por padrão ainda que a maioria não seja ativa só não trazem essas em particular se estes são elementos que não te importam ou não fazem falta ótimo para você então o Fedora é quase perfeito para sua utilização em relação ao Fedora ter tomado o lugar do Ubuntu sinceramente eu acho que não pessoal mas não foi por falta de mérito do Fedora ou por volta de corpo mole da Canonical acho que as duas distros são bem equivalentes em termos de funcionalidades recursos e mais ou menos em relação ao suporte pelo Fedora seu campo de testes da Red Hat e o Red Hat Enterprise Linux se a versão final desse projeto todo ao contrário do Ubuntu que por si só já é o produto final especialmente as versões LTS isso acaba permitindo que o Fedora seja mais ousado na adição de novas tecnologias o que naturalmente tem os seus lados bons e os seus lados ruins Fedora foi uma das primeiras distros adotar Wayland numa época que usar ele era bem mais complicado e cheio de bugs e apesar disso ajudar no desenvolvimento da coisa ali claramente colocou a experiência de usuários mais leigos em segundo plano porque a ideia era maturar o Wayland para que quando fosse parar no Red Hat Enterprise Linux ele já tivesse funcional 100% claro que todo mundo que quem vive de passado é museu como diz o ditado e hoje o Fedora 36 consegue oferecer em termos de acessibilidade a software especialmente por conta da loja de aplicativos agnome software mais flat pack versus Snap Store e Snaps do Ubuntu uma experiência que eu considero melhor nesse sentido é mais fácil lidar com as coisas a loja de aplicativos é mais agradável de se utilizar porém apenas desconsiderando a loja de apps tirando isso fora da equação que eu acho que consegue vários pontos importantes ao Fedora eu acho que o mundo ainda parece mais pronto para receber novos usuários então misturando os dois as coisas tem uma certa equivalência se a canônica eu consegui ajustar Snap Store eventualmente acho que a distância volta a ficar maior em favor da canônica ou em favor do Ubuntu o objetivo do Ubuntu sempre foi ser um sistema fácil de usar acessível para qualquer pessoa distro isso tá lá no manifesto Ubuntu que existe desde a criação da distro praticamente e inegavelmente ficou um pouco de lado nos últimos tempos o que permitiu que distros como Fedora se tornassem mais relevantes ainda assim nós não podemos esquecer das outras distros que já são Ubuntu melhorado né Ubuntu melhor que o Ubuntu há alguns anos que esse sim talvez tomaram o lugar de primeiras distros para iniciantes como Linux Mint usuário OS mais recentemente o PopOS esse conhecimento de base ainda tem muito peso toda a documentação oficial e extra-oficial que existe em torno do Ubuntu e dos seus derivados é gigantesca e mesmo que o Fedora seja outro gigante eu acho que ainda não se equipara totalmente é um fenômeno parecido que acontece com Windows também não importa se tecnicamente o Windows é uma solução melhor ou pior para algum caso específico por muitas vezes os hábitos que as pessoas têm acabam fazendo com que todo o mercado crie soluções para problemas que nem existiriam se as pessoas não nasceu Windows em primeiro lugar e fazer com que isso se desenvolva fazendo com que as pessoas se sintam bem ali o mesmo vale para o mundo mas ao contrário do que acontece com Windows o Ubuntu tem muito mais competidores diretos do mundo Linux e o Fedora é só um deles pode até ser que o Fedora não seja diretamente o novo Ubuntu porque o mundo ainda tá aí firme e forte mas talvez o Fedora seja um novo Fedora hoje em dia pronto para disputar um mercado com praticamente as mesmas armas e quem ganha somos nós os usuários até a próxima